Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ellen Cardoso e hoje eu trago aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou mostrar meu material escolar 2017. Gente, vou começar pelo estojo. Eu comprei esse aqui. Eu não queria um estojo muito grande nem muito pequeno. Eu queria com duas repartições e eu consegui achar. Lógico, né? Senão não teria coisa aqui. Eu peguei R$11,99. O próximo eu comprei é essa caixinha de lápis de cor da Faber-Castell. E ela já vem com apontador e com a borracha, então eu não comprei outro apontador. E vem com dois lápis de escrever também. Foi R$15,00 esse daqui, né? O próximo eu comprei essa borracha foi R$1,50. Achei super linda. Minha mãe escolheu, né? Essa lapiseira, sabe? Você vai ver mim? Essa lapiseira. E... Como é o nome disso aqui? Marca-texto. E o marca-texto. Também comprei esse jogo de caneta. Esse jogo de caneta foi... quantos reais? Foi R$15,00 também. Esse corretivo aqui, também. É... R$7,00. O próximo foi essa agenda, que eu tava louca por uma agenda que vocês viram no meu vlog e ela. Foi a primeira que eu olhei, né? Que eu olhei. Essa aqui foi R$20,00, não foi? Foi quanto? R$16,00. Foi R$16,00 e eu amei ela. Achei super linda. Também tem esse caderno de desenho. Pet. Foi R$14,00. Mas eu amei esse cachorrinho... esse cachorro com esse gato, né, gente? Amei. Gente, meu caderno, eu amei. Sério, gente, eu amo a Mimi e achei ela super linda. Super fofa, né? E... quando eu vi esse caderno, eu... na hora eu queria, né? Foi R$37,40. Por dentro ele é assim, cheio de poá. Aqui também tem figurinhas. E aqui a folha dele é assim. Sério, gente, eu amei esse caderno. A gente compra material mais legal do que o primeiro dia de aula. Gente, agora eu vou mostrar a minha bolsa. Que eu escolhi bolsa de lado porque eu acho bem melhor. Tá pra ver? Ela é assim, ela tem esses pingentes, né? Tem esse... eu não sei se é um cachorro ou se é um gato esse daqui. É um cachorro? Gato. Aí tem um coraçãozinho e um cupcake. Que eu amo cupcake. Essa bolsa é da... Rebeca Bombom. E aqui atrás tem um zíper. E dentro... Ela é toda rosa. E cheia de repartições. Dá pra ver? Aqui tem lugar pra pôr notebook. Aqui também tem pás por celular. Aqui tem outro zíper que eu vou esconder bala aqui. Também vou pôr bala aqui. Já tô planejando. E aqui tem outra repartição. E ela é super grande, ó. Foi uma surpresa quando eu abri. Nossa, bem rosa. Eu amei. Tinha uma dessa cor. Todinha rosa, só que eu achei muito... Cheguei, né? Essa bolsa foi R$80,00. Tá? Foi R$80,00. Sério, eu amei, 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 amei ela. E agora eu já tô animada pra estudar. Só que não. Só que sim. Só que não. Gente, ah, pra quem quiser saber, eu vou pro nono ano, tá? Então, é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu material escolar de 2017. E curtam bastante esse vídeo. Comentam. E até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho